Hoje você voou, maninho. Foi. Eu voei. Mas um pouco perto demais do sol. Você deixou ele apanhar sol? Vá para o banco de trás. Eu já estou indo. No banco da frente. Agora só no banco da frente, mamãe. Deixa eu te dizer uma coisa, Michael. Você tem que lutar pela sua família. Se eu fosse você, segurava seu filho antes que ele escorregasse das suas mãos. Eu discordo, mãe. Não vou controlar George e Michael. Vou deixar que ele mesmo decida o que é melhor para ele. Bem, é melhor esperar que o passarinho decida voar de volta para casa. O que nem sempre eles fazem. Podemos ir agora?